Adeus, baixinha! Fazemos isso com ele na fita inteira. Ah, isso deve ensinar a baixinha que me desafiou. É, obstáculo difícil. É, tem razão, irmã. Lindo a fita, não é? Sim, é. Ah! 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 Oh! Não, 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 não! Ah! Aqui é a chegada. Ei, apreensado, por que demorou tanto? Ô, sua, não faça brincadeira, estataruga. Eu não sei como é que você... Mas eu não entendo nada disso. E os meus dez cruzeiros, hã? Ah, está bem, está bem. Tome tudo, tome. Espero que eu engula, ouviu? É surpreendente. Eu estou confuso. Mas eu não entendo. Ei, eu não sei como é que ela fez isso. Será que eu fui enganado dessa vez? É uma possibilidade. Hum, nada como um cachorro quente feito ao ar livre. Oba, ia me esquecendo. O regulamento do escoteiro. Nunca vai embora e deixa o fogo queimando. Até logo, rapidez. Enquanto você na chegada, se conseguir ir lá, até lá. Nunca vai embora. Acorde, levante, levante. Foi assim que o coiso da outra história perdeu a corrida. Você não quer que isso aconteça com você. Vamos, acorde. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu ganhei. Eu ganhei da tartaruga. Eu ganhei. É, amigo. Você, você me venceu. Mas deve ter viajado muito depressa para conseguir isso. É, amigo. É, depressa? Eu ia a mais de cem. Podia repetir isso um pouco mais alto, amigo? Eu disse que ia a mais de cem. Muito bem, guardas. Cumpram o seu dever. Ora, seu delatorzinho sujo. Seu tartaruga traidor. Me deixem pegá-lo. Me deixem pegá-lo. Me deixem. Eu quero fazê-lo em pedaços. Eu quero matá-lo. Me deixem. Eu quero pegar da tartaruga. Me deixem pegá-lo em pedaços. Me deixem pegá-lo para aquele pequeno. Com Deus a dia, eu vou mostrar a ele, sabe? Escuta, pessoal. Vamos trabalhar. Ei, pessoal. Aí vem a tartaruga. Pronto, eu sou a tartaruga Tome isso Tatarando o que? Eu sou o coelho É a tartaruga Sim, é a tartaruga mesmo Eu disse que eles não eram muito espertos Eu nunca, nunca, nunca Ei, pessoal, eu estou na mão Não estou atrasado, não Eu vou vencer, sim Luga, eu vou vencer essa Atenção, rapazes, aí vem a tartaruga O desenho moderno, sim Eu vou vencer, eu vou vencer Eu sou o coelho O coelho Eu sou o coelho Por enquanto é só, pessoal Eu sou o coelho Eu sou o coelho